Se você não quer seguir o que o nutricionista diz, aí você vai tá fazendo do seu próprio jeito, né? Ah, você fala assim, ah, tá dando certo aqui, eu tô contente, tô me satisfazendo, tô me satisfazendo, tô fazendo o que eu gosto, né? Tô me sentindo bem, importante é se sentir bem, né? E tá tudo certo, beleza? Você vai seguir seu caminho, né? Tá tudo bem, né? Eu acredito que essa é uma forma errada, né? Você, tipo, uma nutricionista, né? Fala assim, eu vou nutricionista, quero o tal resultado, mas não faço o que o nutricionista pede. Então, você tá fazendo errado, você tá perdendo seu tempo indo no nutricionista, né? Se você vai no nutricionista, depois você passa lá na farmácia e compra o que você quer, ou compra no mercado o que você quer, o alimento que você quer E não segue a dieta, né? Tanto faz, tanto faz, né? Você iria ou não, acho que você tá perdendo seu dinheiro de ir lá no nutricionista e o tempo seu também, porque você podia estar aproveitando seu tempo, né? Aliás, a nutricionista ou nutricionista, ele deve saber alguma coisa, por isso que ele tá ali, né? Passando alguma informação, assim, né? Passando alguma coisa, né?